A gente não sabe o que vai fazer lá ainda, onde vai dormir, seja o que Deus quiser. Maior lago de água doce do Japão, ó. Nós acabamos de chegar em Kyoto e tá lotado de gente. Um monte de lojas pra aluguel de kimono. Ai, olha que fofura. Eu achei que fosse vermelho. Passamos alguns perrengues depois lá do... Ai, aqui a gente tá no estacionamento de uma conveniência. É isso, agora é boa noite, né? Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a Manu e aqui no nosso canal a gente mostra um pouco da nossa vida no Japão. E hoje nós resolvemos fazer a nossa primeira viagem de carro pra valer, assim. A gente já foi até Nagoya e tal, mas como hoje é feriado... Aí a gente falou assim, cara, a gente podia ir pra Kyoto, né? Que a gente tá muito afim de ir pra Kyoto desde que a gente chegou no Japão. Eu acho muito bonito pelas fotos que eu vejo. Nós resolvemos ir de carro. A nossa intenção é tentar dormir no carro mesmo. A gente tá levando um saco de dormir, uns edredons, ó... Travesseiro... Seja o que Deus quiser. Pra falar a verdade, a gente decidiu de última hora mesmo. Sem muito planejamento. Na verdade, sem nenhum planejamento. Sabemos de nada, não pesquisamos nada. A gente não sabe o que vai fazer lá ainda, onde vai dormir ou sei lá. Mas eu até pensei, falei, ah, vamos na louca mesmo que eu acho que vai ser também... Vai ser legal. A última parte da viagem vai ser a gente se virando e sei lá. Continua em frente. Se virando e descobrindo. É, a gente vai documentando a viagem, né? Vamos documentando. Tamo gravando o vídeo também sem planejar muita coisa aqui. Vamos ver aqui o que vai sair. Sem roteiro. Sem roteiro dessa vez. Vamos com nós. Tchau, tchau, tchau. Agora nós estamos passando pelo maior lago de água doce do Japão, ó. A gente dá a volta no lago inteiro no caminho pra Kyoto. A gente passa beirando ele e tem essas árvores aqui, ó, que já estão ficando vermelhinhas. Mas não dá pra ver muito bem porque tem bastante árvores, assim, tampando. Mas é um lago enorme e também tem um detalhe. Hoje o céu tá meio apagadinho. Ele tá se misturando com a água, sabe? Não tá tão fácil de enxergar. Nós acabamos de chegar em Kyoto. A gente deu uma parada na conveniência agora pra poder olhar o mapa, ver certinho o que a gente ia fazer. Nós vamos tentar procurar algum estacionamento meio perto de um templo, que nós queremos ir primeiro. E aí nós vimos que esse templo fica mais ou menos perto da estação do centro ali, da estação de Kyoto mesmo, que é onde o trem bala chega e tal. Estamos indo pra lá agora. Nós estamos ainda meio perdidos, mas vai dar certo. No fim vai dar tudo certo. Nós chegamos aqui agora na estação de Kyoto. Nós paramos o carro aqui perto e agora a gente vai pegar o metrô que vai até o templo. E aproveitamos já pra parar. A estação de Kyoto é muito linda. É super tradicional, assim, que é o estilo super tradicional. E a gente aproveitou pra entrar nessa loja aqui, que é cheio de... Eles chamam de obiaguei, que é tipo uma lembrancinha, né? E tem muita coisa bonita aqui. A gente tá... Estamos impressionados já. E aqui tem a amostra, né? De como que é o docinho. Esse aqui, por exemplo, vem 12 docinhos desse tamanho aqui e tá por R$1.695. É bem bonito. Olha só a caixa. Que coisa mais linda. Ó, aqui tem outro que é tipo um cookie mesmo. E ele é de matcha. Aqui, em Kyoto, as coisas... Tem muita coisa, assim, de matcha, sabe? Esse aqui, olha que coisa mais linda a caixa. Achei bem bonito. Esse aqui, ó. Vem 8 peças e tá por R$1.188. Ó, quis pegar mais um pra mostrar pra vocês, porque eu achei a caixinha muito mimosinha, ó. Ela tem esse detalhe dourado. É pequenininha, mas é um docinho de uva. E aqui tem um exemplo, ó. Ele é como se fosse uma gelatininha mesmo, de uva. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, então. Ó, aqui dá pra ver um pouquinho. Parece mesmo uma gelatininha. Mas tem opções pra todos os gostos aqui. E aí Se inscreva no canal Olha, estamos chegando agora aqui Subindo uma ladeira pra chegar no templo Kiyomizu-dera E tá lotado de gente Tem gente aqui que dá pra ver que é do mundo inteiro As meninas usando kimono, algumas delas Tem um monte de casas de chá que são bem famosas aqui Tem um monte de lojas pra aluguel de kimono Tá bem cheio o lugar Tá bem cheio, é até difícil de andar E a gente precisa se apressar um pouquinho Porque fecha cinco horas aqui As coisas fecham cedo, sabe? Parece a ladeira lá da 25 de março Igualzinho Vamos indo então Aqui é uma ruazinha que tem bastante lojinha E aqui pelo jeito é a subida pra chegar até o templo Aí você vê que tem uma galera de... Excursões Excursão aqui Tem muitas pessoas de excursões aqui Vamos lá A gente tá indo no first time aqui Vamos sentir isso É Seja o que Deus quiser É A gente acabou parando num estacionamento do shopping Que eu acho que pelo jeito vai ficar mais caro do que a gente acha Achou que fosse ficar Aí pegamos o ônibus Lá na estação de Kyoto Bem baratinho 230 ienes por pessoa o ônibus O ônibus foi baratinho Aí chegamos ali na rua embaixo e estamos subindo aqui E super organizado, né? Sim O ônibus também Super organizado, super limpinho Estamos chegando, eu acho, aqui já Porque dá pra ver... Na entrada, né? É, dá pra ver um pedacinho Olha, mas a ladeira foi... Ó, vou filmar lá atrás pra vocês verem, ó É que não dá pra ver porque tem umas curvas É, dá pra ver que ela vai fazendo curva Mas assim, é uma coisa consideravelmente comprida, vai? Mas pelo visto... É, só que tá lotado, né? É Aí tá aquele calor humano aqui Mas pelo visto, vai valer a pena Desculpa aí, não temos informações mega precisas Porque somos apenas turistas de primeira viagem aqui Mas... Que parece ser tipo um portal de entrada, né? Ai, olha que fofura Olha ali que fofurinha A menininha de kimono A menininha dela Que coisa mais lindinha Você vê... Olha, é um kimono mais lindo que o outro Parece até noiva, sabe? Sim Ó, as japonesas têm muito de kimono A gente tá até atrapalhando a foto de algumas delas Olha, isso aí é um fato, viu? Gente Se você tá afim de vir pro Japão Turistar Você tem que estar preparado pra subir escada Porque aqui, muitas vezes, tem escadas, né? Principalmente essas coisas de templo, de castelo Muito antigo Aqui eu não sei se tem castelo Mas os castelos, eles eram estrategicamente Construídos nos topos das montanhas Porque os imperadores precisavam ver Todo o entorno do seu império E poder ver os inimigos chegando Se caso acontecesse É, e por exemplo Então... E a Manashi, que é um lugar muito turístico Que você consegue ver o Monte Fuji Tem a pagoda lá também É um lugar que tem muitos degraus pra você subir Então, assim... Isso tudo, eu acho que é uma coisa que tem que ser vista É... Eu fico pensando em pessoas que têm um tipo de limitação, sabe? Pra esse tipo de passeio Que tem muita escada Tipo, pessoas muito idosas Ou que têm alguma deficiência Ou alguma limitação mesmo É... Eu não sei muito bem como funciona, viu? Mas vamos lá Porque normalmente não viu muita acessibilidade ali, não É, exatamente Muito não, né? Nenhuma, né? Nenhuma Olha só que lindo E aqui, ó Já chegamos na pagoda aí Sim, ó Caraca, muito louco, hein? Lindo demais, né? Muito bonito Ó, agora a gente tá no outono, né? As folhas estão começando a cair Vermelhinhas Então, elas primeiro, elas trocam de cor, né? Aí vão secando Elas primeiro ficam vermelhas Depois elas ficam amarelas Que aí seca mesmo E caem Reproduz e morre Que é como a gente aprende na escola, né? Nasce, cresce Reproduz e morre Não, mas ela não se reproduz, né? Ela é tudo bem Ó, aqui tá meio vazio, ó Ó, ó Gostei da pose A moça vai cair lá A pose de quem vai cair Cara, aqui, é Se bem que nas fotos Eu achei que fosse vermelho Mas é laranja É laranja Não sei se dá pra ver no vídeo Mas é laranja Eu tô querendo muito um kimono Queria Tô me sentindo fora do... É, deslocada, né? Não, fora do dress code, sabe? Tipo, tô me sentindo fora Eu tô de calça moletom Nossa! Tava minha vacconia Pues assimЁз Bom dia Tati 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 Olha só cada cantinho que tem aqui, aqui tem tipo uma pontezinha e eu acredito que seja também um espaçozinho pra... de templo, de oração, ó, pra pôr incenso e tem uns cantinhos muito mimosos aqui, muito instagramáveis. Olha isso aqui, coisa mais linda ali, filma. É tipo uma pontezinha de concreto. Tá com muito contraste a luz agora, tá difícil. Ai, mas tá lindo, mesmo assim. Esse templo aqui que nós estamos, que é o Kyomizudera, literalmente o nome dele significa templo d'água pura e ele é um patrimônio cultural da Unesco. Só pra vocês saberem aqui, ó, o canal da Manu também é cultura. Mas ele é um templo da antiga, do antigo Japão, né? Ele é do ano 778 depois de Cristo, então ele tem muito tempo de vida já e já deu pra ver que as pessoas curtem bastante conhecer ele. Tem uma parte do templo que é pago pra entrar e eu dei uma olhadinha ali. Eu vi que o valor é de 400 ienes por adulto e criança paga um pouquinho menos, então é um valor super acessível pra entrar. Vale a pena demais a visita. A parte paga fica ali pra cima. Aqui tem lojinhas pra você comprar, souvenir, tem a parte mesmo pra oração. Então é um templo budista aqui. E aí tem vários locais aqui. Aqui não é um lugar que só tem, sabe, uma pagoda, um templo. Ele, aqui, o lugar em si, ele tem muito cantinho bonito, muitas partes pra você visitar. Então você consegue aproveitar bastante. Dá pra tirar muita foto e eu acho que se você vem pra Kyoto, eu já considero um passeio imperdível. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Gente, não deu pra continuar filmando, mas passamos alguns perrengues depois lá do tempo. Acabou nossa bateria, a gente não tem como carregar direito. Foi difícil achar um lugar pra uma tomada. Mas... Tá dando certo. Deu errado, mas tá dando certo. Agora estamos comendo e vamos dormir. Estamos jantando no carro porque já é tipo meia-noite, não tem mais nada aberto aqui. Assim como, né, em qualquer lugar do Japão as coisas fecham muito cedo, então a gente teve que pegar no drive do Mac e vamos dormir no carro no estacionamento do combine. De um combine que não fica no centro, né? A gente veio pra uma parte mais afastada da cidade. Aguardo o próximo capítulo. Eu não tô comendo só isso, meu lanche tá aqui. Tem gente que ficou preocupada com a minha alimentação, mas eles só comem isso. Meu lanche tá aqui. A gente come o que dá no dia. Hoje que deu, é isso agora. Ou era isso ou era lamen. Os lamen ficam abertos até mais tarde. Só que a chance de a gente dar um piripiri comendo lamen é muito maior do que um Mac. Então a gente comeu um Mac. Tipo, 90% das vezes que eu como lamen eu tenho dor de barriga. Eu não vou... É que o caldo é muito gorduroso, é forte assim. Então... É comum, é comum dar um piripirizinho assim. Geralmente a gente come quando tá com mais certeza que vai estar perto de casa e tal. É, vale a pena, mas hoje não dá pra arriscar. Gente, depois de muita debate aqui, chegamos no consenso aqui de como arrumar um negócio pra ficar um pouco menos desconfortável. Mas deu certo, ó. Estamos aqui, plenos. Ó, o que que a gente fez então? O que que nós fizemos? Vou explicar aqui, tá? A gente trouxe bastante lencinho umedecido, trouxemos sabonete e tinha uma garrafa de água. Aí tipo assim, a gente meio que tomou banho de lencinho e o que deu pra lavar com sabão e tal, a gente lavou. Aí aqui, a gente tá no estacionamento de uma conveniência. Aí tipo assim, ali tem banheiro, a gente conseguiu escovar dente, né, dá pra se trocar. E a gente foi lá, né, pra poder se higienizar e tudo mais. Não é o lugar apropriado e talvez nem, vamos dizer, legalizado pra fazer isso. Mas, se alguém pedir pra gente retirar, a gente vai se retirar. Só que, tem outro detalhe, esse é um estacionamento grande. É bem grande aqui. Tem, não sei mais quantos carros com gente dormindo dentro. Japoneses mesmo. É tipo, eu acredito que seja normal, entendeu? Nós viemos pra uma conveniência, uma combine, que é na beirinha da cidade, assim, não é lá no centro, que lá no centro nem teria como. Uhum. Mas, então, viemos aqui que é tipo, vamos dizer, saída da cidade. Então, é bem grande. A gente viu que tem outras pessoas dormindo e resolvemos parar aqui pra dormir. Então, se pedir pra gente sair, a gente vai ter que sair. Mas eu acho que não vai acontecer. É, eu também acho que não. Amanhã a gente vai acordar, tomar um café aqui na conveniência, né, pra pagar, fortalecer o uso da vaga e vamos continuar o passeio. E aí, também a gente trouxe esse negócio que parece um sutiã da Catarina. Esse sutiã facial. Sutiã facial que a Catarina deu pra gente. É um sutiã facial, gente. É muito bom. Colocamos umas camisetas nos vidros aqui, pelo menos da frente, porque tem poste de luz também. Só que a gente ficou com medo de tampar tudo e alguém achar estranho, sei lá, achar uma polícia, tipo, não consegue ver nada lá dentro. Então, a gente deixou umas janelas sem proteção. Então, é isso. Agora é boa noite, né? Até amanhã de manhã. Tchau. Bom dia. Eu peguei um corn dog que eu já vou mostrar pra vocês. Nós chegamos aqui agora pro nosso segundo passeio. Estamos no nosso segundo dia de viagem. E aqui você tem que tomar cuidado, porque essa parte de cima, esse é o preço de querer andar só de carro agora. E sem saber qual de que eu tenho a gente. Tá mandando ser em rumo. Dá uma... Clambada. Vai, Leão. E logo na saída, a gente viu esse restaurante coreano aqui. Tchau. 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 Tchau.